Muitas celebridades enfrentam as câmeras com maquiagem, porém, veja aqui como algumas ficam sem maquiagem. Veja como fica a renomada atriz Regina Cazé com maquiagem. Quando a maquiagem se vai, ela fica assim com o rosto natural. Veja agora como a carismática apresentadora Luciana Gimenez fica com maquiagem, veja agora sem maquiagem, sua beleza natural revela uma mulher confiante e forte. É um exemplo de elegância sem esforço. Veja também a charmosa apresentadora Angélica com maquiagem, veja na segunda foto como ela brilha naturalmente sem a máscara da maquiagem. Angélica nos lembra que a beleza está no interior, na autenticidade que cada um carrega consigo. Aqui no canal temos um vídeo completo sobre a celebridade sem maquiagem, está fixado no primeiro comentário aqui ao lado. Vai lá agora!